E aí rapaziada, bom dia pra vocês aí, que estão do outro lado da telinha, graças a Deus vim pescar aqui hoje no rio Coitá, saiu uma trairinha, graças a Deus, então aí pescando, fazendo vídeo, mandando também um abração aí para os inscritos aí no canal, aquele abraço para cada um de vocês, e não esquecendo também que um abraço aí para todos, dá uma trairinha, graças a Deus, estamos aí pescando, beleza? Assim como pegar outro peixe aí, eu solto a mereta para vocês, tá bom? Valeu, um abraço para todos.